Vem, 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 vem amante, vem brilhar na minha cama Que eu vou te convocar no castor do Osama Vem, vem, vem amante, vem brilhar na minha cama Que eu vou te convocar, nunca fofo do Osama Nunca fofo, nunca fofo, nunca fofo do Osama Nunca fofo, nunca fofo, nunca fofo do Osama Nunca fofo, nunca fofo do Osama Fiquei feliz de ter me atrasado porque o trânsito lá fora, bicho, tá estourado, não é brincadeira não Olha só pra essa frente de palco, bicho Você destrói e seca fogo, papai Vamos espalhar, meu irmão Ele tá falando alguma coisa ali que não dá pra ouvir o que é Ah é? Pode dar bronca assim na pessoa? Pode, pode Vamos quebrar tudo, meu preto? Começando pra vocês Boteco do Carfobo De sambar, alma gêmea, barra de barão e galão do brega É só começando, hein? É do bar que eu digo, não é tirar onda demais não, pô, relaxa É só de leve, tá, entendeu? Fique à vontade Muito bem, gravando Eu queria entender porque eu tenho esse poder Poder é uma porcaria, né? Mas tipo, essa pressão sobre as pessoas Meu amigo André K, estourado Um dos grandes empresários, Sérgio Panos Virou pra mim esse rapaz, pega e leve Eu pego tão pesado assim com as pessoas, amigo? Às vezes, né? Às vezes, né? Às vezes, né? Toda hora Bota uma molazinha no pé dele Uma mola e tal Eu queria ficar bonito, igual os caras É É, é sincero Fica muito bonito, né? Fica bom Vou botar uma molazinha Vou botar uma bolsa Uma cambagem É, um alinhamento Um aerobólio Um negócio Uma maquiagem, né? É, pra tomar os buracos aqui Só se for aquele negócio de asfalto Como é que bota? Pício Pício Meu querido amigo Mayune C10s da equipe Massalinho CD Meu brother, é o seguinte Eu não tô aqui pra pedir CD, não Mas Ricardo Perlock Me disse que você é bom pegador de coisa Pega uma CV pra mim Eu pego agora Pega Vai destaque É uma só, não são duas, não Não Não, destaque Ah, você bebe? Bebe Você tá tomando energético Você é como eu, não bebe? É com uísque, não Hã? É com uísque Você tá trabalhando bêbado? É normal? Eu tô mais ou menos Tô mais ou menos Mais ou menos bêbado Ou mais ou menos mentido? Mais ou menos são Mais ou menos são O bom negócio dessas pessoas feias E mentirosas É que a gente pode competir Qual cara tem mais buraco Do que a nós dois, né? Bem Mas a gente compete muito O prefeito de Aracaju Se fosse rebocar os negócios aqui Hein, pai? Você ganhava Eu ganhava mais reboco, né? Ganhava mais reboco E você ganhava O que Luzia ganhou do beco crossową I Farra de barão Ta se preparando Pra subir no palco E me disseram que a porta é essa. Se não for, a gente se lascou, mas... Compensação. Parece um motel, tem um negócio aqui. Acertei! Eita, tem mulher boa com uma p*** aqui. É um motel, é quase um, né? Tem um banheiro, tem um negócio. Acertei. Me deram a dica e foi certa. O moço está sem salto, assim. Vamos fazer na cama? Ela quer, ela quer. Não, a entrevista. Tudo bom, Jaqueline? É uma delícia. Enfim, Farra de Barão pra vocês aqui no Cafofo. Meu coração está sofrendo por causa de Ana Gouveia, Tita. Mais um show. A banda começou. E eu digo a todo mundo, começar é difícil. E começar em cima, então, meu Deus do céu. Estou fazendo um galego ali, meu lindo. O Wilson, o Wilson está gatinho, fez a barba, está todo cheio. Que é a noite do Cafofo com Farra de Barão. E vem aí, já vamos convocando todo mundo. Festa da casa, cabeça. Dia 15, Farra de Barão, saco folia. Como é que vai ser, meu patrão? Rapaz, vai ser tudo lindo. O repertório está sendo elaborado para esse show. Eu estou sabendo que já estão se esgotando os ingressos. Então, você que não comprou ainda, corre lá porque o saco vai ferver, né, Laurinha? Farra de Barão. Não quero conversar com ela não, vai falar. Forró dos plays, a harmonia e aviões. E aí nós, Farra de Barão, vamos estar lá, você vai estar lá que eu sei também. Eu estou colado, eu estou em todas. Não é possível que pelo menos no saco, esse clima de praia, esse negócio todo, não role. O luar, o pá, aquele negócio todo. O violão, vamos tentar. O violãozinho. Não é possível que eu não ganhe nenhuma colada, não é possível. Nada, nada. Você não ganha mais nada. Terminamos, rompemos, terminou, terminou, não tem nada. Romper, eu gosto de romper. Dependendo do que for. Ser rompido, não. Falar nisso, tudo bom? Deixa quieto. Não, não trabalho com isso, não. Galera, Farra de Barão agora em cima do palco. Vamos para lá. Vocês já vão subir agora, não? Vamos agora, só vou colocar o sapato. Não sei se você percebeu. Eu posso colocar o seu sapato, amor? Não, não pode. Se você percebeu, eu estou... Deixa, vai. Pelo menos eu vou dizer, peguei no pé dela já, é alguma coisa, né? Não. Porque na verdade eu pego em seu pé o tempo inteiro. Literalmente eu vou pegar no pé agora. Posso? É, Vinho, obrigado por ter vindo. Sempre fazendo cobertura maravilhosa. Com Farra de Barão, com Ana Gouveia. Nossa amizade é antiga. Não, minha amizade não é desejo platônico. Platônico. Não é, brincadeira dele. É platônico, é só meu. Essa brincadeira você tira com todas as mulheres que eu vejo. Aí é? É. Mas é muito bom. Eu sou fácil. Você curta o repertório, tá muito bom. Show de bola. A galera já conferiu, então confira aí. Farra de Barão. Daqui a pouco ele vai dançar o quadradinho de quatro. Eita. Não. Tá ligado. Tudo dando zigue. Você tá comendo água, velho? Tá no A já. Tá no B já, pô. No C. Foi. Tamo aqui na festa do Cafoco. Não pegue não, que dói. Machuca não, machuca. Seja carinhoso. Tamo na festa do Cafoco. Isso aí todo mundo já sabe, que eu já falei já na abertura da matéria. Pronto. Tamo aqui. A festa mais estourada da Cajuela. Isso aí eu já falei também, já todo mundo tá sabendo. Então eu vou falar que essa aqui é a festa que ninguém botava fé e agora tá topado. Não, isso aí eu também já falei também. Assim, tem que ter alguma novidade, senão... Tem que ter novidade? É, alguma coisa nova, porque eu já falei tudo. Tem mais mulher na cidade nessa aqui. Isso aí também eu já falei, velho. Eu tô sem ideia agora. Essa aqui é a festa que não tem do dia de hoje pra ter mais gente do que tem hoje. Tô mentindo. Essa aqui é a festa mais estourada. É a festa onde... O rapaz trabalha, ele deve ser borracheiro. Porque eu nunca vi coisa pra ele estourar, tanto aqui ele quer consertar o estouro. Estoura, estoura, estoura. Estoura, estoura, estoura. Não, sério, eu vou lhe dar outra chance. Vou lhe dar outra chance. Vai. O quebra galho sempre faz um trabalho social belíssimo nos eventos. Com certeza. Tá aqui o rapaz chamado Gilvan Junior, não é isso? Com certeza. Ruim de xaveco, ruim de lata. Eu bebo pra ficar fácil. Pronto, aí. Ruim de tudo, o menino é ruim de tudo. Pra pegar aqui é... Eu bebo pra ficar fácil. Olha o tênis do rapaz, você tira pelo tênis, entendeu? Uma pessoa que quer chamar a atenção pelo tênis é porque não tem nada. Aí enfim, queixou uma menina. A gente morriu três anos e nem o boy cê pegou. É porque você não tava no vilagem quando a gente, né? Não posso entregar. Oita, arrejado. Cala-te em boca. Enfim, meu brother, eu vou lhe ajudar e você lembra de se lembrar. Quero ver. Tem uma menina ali que eu soube que você já queixou três vezes. Três meses. De repente, com o poder do microfone, você consegue, pelo menos, uma dança. Posso chamar? Pode, pode. Amiguinha, por favor. É, não é pra beijar, não. Oi, 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 oi. Você tá sendo monitorado nesse momento. Volta, volta. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Tá vendo? Vamos filmar lá. Depois, falam que eu escolhemos. Eu não tô nem um pouco afim de entrevistar o cara. O cara não só quer cantar o porco. Vou meter na gola dele. Não vai pegar ninguém. Se agafe, no peito e no coração. Não vai pegar ninguém. Não vai pegar ninguém. Não vai pegar ninguém. Não vai pegar ninguém. Aí eu vou fazer ele quando que eu tô interessado, né, no que ele tá falando. Olha, rapaz, filha. Olha, rapaz, filha, filha dele, olha. Ó, obrigado, velho. Obrigado. Ele tá com raiva. Ele tá com raiva. Ele tá com raiva. Pessoal, não cabe aqui que tá comendo um ar. E é um pneu, é. Ele tá enchendo. Vai pro cara. O médico crítico da sexo. Eu me digo. Pronto, o rapaz tá chateado porque o dia amanheceu, entendeu? E ele queria tá dormindo, entendeu? Aí ele tá preocupado porque dormiu, não pegou ninguém, entendeu? Aquele rapaz ali, da calça justa, sem bunda, não pegou ninguém. Tá ali, olha que feiura. A pessoa tá passando, Marinho. Marinho usa aquelas calças coladas sem ter perna grossa. Isso é ridículo. A pessoa usa uma calça. Enfim, derrubou a pizza. Não acredito, não. Desculpa aí. Desculpa aí. É, vá. É, vá. Mas é o quê, né? É. Caíno, parabéns. Festa show de bola. Show de bola. Certo? Você surpreendeu, acho que todo mundo. Que é uma festa. Ele tá tudo pra me beijar. É uma festa que já vem se concretizando com Cafofo Produções, estourado. Boa. E o bate-volta do Toddynho. Trouxe pra cá. Trouxe. Certo? A galera pra esse mega evento. Quer uma pedaça de pizza, Toddynho? É sério. Você vai comer uma pedaça de pizza, peraí. Não. Ei, foi no sapato. A pizza do... Ei, calma. Ei, calma. Só pisa gente conhecida. Só pisa gente conhecida. Já que você gostou tanto da festa. Já que você é tão amigo de Bruno, de Danilo Amaro. Dê só uma bicadinha. Um cheiro, viu, meu filho? Um cheiro, viu, Danilo? Uma bicadinha só. Se você der, eu dou. Vá. Quem tem cabeça, tem juiz. Não, se você der, eu dou. Ele não tem, entendeu? Ele tem um pedaço, ó. Doide é ele, viu? É consideração. Sabe o que é isso? Eita, cabr... A bomba... Eu não caí nessa, não. Ele tem cabeça, não. Quero ouvir a sua voz O auge do evento, Boteco do Cafoco, meu irmão Cinco da matina e galã com essa galera aí, confira Olha a galera, olha a galera É por isso que Revil Gama, Veste, Vibonate www.vibonate.com.br Perloc locadora, também tá com a gente direto Perloc locadora E Itacel também tá com a gente, Anderson E eu tô aqui, ó, vence Você me espera O Cafoco Produções, o Cafoco Produções O Cafoco Produções Agradece Agradece Ao Lojão da Construção Ao Lojão da Construção Só Carne Bezerra Só Carne Bezerra Autopeça Macedo Automax Automax Trimídia Superlux Autoline Autoline Amazém dos Todos Top Telecom Pittsburgh Casa da Música Brilho Car Ada Empreendimentos Ada Empreendimentos Ada Empreendimentos 079 Entre cá Elos Marcos Eventos Casa da Música W4 Estrutura e Eventos Cansiba Redes Petinho E esse é o Cafoco Canal Elétrico Perloc locadora Anderson da Intercel E Vibonate Sai daí Tô Moído Que ele vai perder O Cafoco Vamos pros comerciais Que eu não aguento Mais ver o Revinho não Viu? Viu? Beijo Revinho Pra você Música 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 Música